Camaradas, a juventude socialista define-se como uma organização política de juventude empenhada na defesa dos valores do socialismo democrático e que goza de plena autonomia de condução das suas opções políticas em respeito pela declaração dos princípios do Partido Socialista. Partindo deste pressuposto, levanto duas perguntas. O que é o socialismo para a JTS e até que ponto é que esta estrutura faz uso da sua autonomia política dentro do grupo parlamentar do PS? O socialismo da JTS de José Leitão era o socialismo democrático e autogestionário, ou seja, um socialismo onde quem trabalha gera participado e autonomamente a sua empresa, conceito que para muitos e muitas camaradas era inseparável do verdadeiro socialismo e que atribuiu à JTS o estatuto da ala mais à esquerda do Partido Socialista. Desde então, a evolução da JTS levou à sua moderação, a colocar na gaveta ambições como esta e a secundarizar na sua atuação política e parlamentar a principal fratura social da história da humanidade, o capital e o trabalho, a luta de classes. A juventude socialista continua na linha da frente das causas sociais, sejam elas as causas feministas, as da comunidade LGBTI+, as antirracistas ou as climáticas, mas isto per si não é o socialismo e é insuficiente. A lei tem avançado e garantidamente continuará a avançar nestas matérias, mas reduzir a luta a estas questões é um tiro no pé, tem tanto de superficial como de liberal e a longo prazo falar de interseccionalidade valerá zero se esta não for vista de um ponto de vista de classe. O constante conformismo da bancada da JTS com o sentido de voto do PS no Parlamento ao longo de sucessivos anos leva jovens de esquerda a olhar para o Bloco de Esquerda e para o PCP como melhores alternativas e nenhuma justificação que tínhamos será mais válida que os votos contra que já nos mancharam. O voto contra um aumento do salário que nos permita viver sem contar dinheiro ao fim do mês, o voto contra a erradicação dos resquícios da troika que ainda subsistem na legislação laboral, o voto contra o controle dos preços da habitação que nos permita arrendar sem vermos os nossos salários engolidos quase por completo e sem temermos um despejo, o voto contra a gratuidade do ensino superior público através do fim das propinas em todas as suas fases para não termos de escolher entre comer, ter um teto ou estudar, o voto contra o aumento justo das reformas e das pensões que ainda rondam os 100 ou os 200 euros, o voto contra o controle público dos setores estratégicos da economia que foram privatizados tanto pela direita como pelo PS, em suma, o voto contra tudo aquilo que tem sido adiado constantemente e que agora entendemos que se o voto tivesse sido diferente, hoje, não seria tão difícil para nós suportar esta crise. Se não falamos com jovens de esquerda, talvez encontremos jovens que viram na IEL e no Chega uma resposta, que se cansaram de botar no centrão e que em troca de um serviço de saúde, de um sistema de ensino e de uma segurança social entregues ao mercado e da supressão de algumas liberdades e garantias, preferem pagar menos impostos e receber um salário que sentem que corresponde àquilo que têm direito. Assim sendo, pergunto, o que dirá a JTS a estas pessoas se esta autonomia só é visível em matérias que não incomodam o partido? Mais uma vez, é o povo que carrega às suas costas o efeito de uma crise capitalista, enquanto o patronato esfrega as mãos, enche os bolsos à custa da nossa pobreza, da nossa fome e do nosso frio, despede, não aumenta salários, aumenta preços e distribui dividendos. Deparados com esta realidade, a JTS e o PS refugiam-se no conforto da maioria absoluta, como se a mesma se devesse só e apenas à mera confiança genuína das pessoas no partido. Talvez esteja na hora de refletir sobre a realidade de outros países da Europa como a Itália, a Suécia ou a França. Esgotadas numa vida precária e das migalhas que o Governo vai dando, o povo facilmente engola o discurso da extrema-direita que, assim que chegasse ao poder, reverteria todas as conquistas possíveis e, em troca de melhorias ilusórias e temporárias, acelerariam o desmantelamento do Estado Social e perseguiria as pessoas que por um motivo ou por outro já nasceram algo da discriminação e do ódio. E termino por dizer, se é tempo de agir, que seja tempo de agir à esquerda, que seja tempo de agir pelas questões identitárias e pela classe trabalhadora, que seja tempo de agir pelo socialismo e, se necessário, que seja tempo de agir contra a vontade do PS, assumindo que dar uso à autonomia política na hora do voto ou de apresentar propostas que respondam verdadeiramente ao custo de vida do povo, não significa violar a declaração de princípios do PS. Obrigado.